Maria Cecília foi a primeira da fila. A adolescente de 15 anos estava empolgada para completar o ciclo de vacinação com a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Com certeza traz muito mais segurança porque como a gente estuda com muita gente junto, eu acho que é muito importante a gente tomar essa segunda dose para a gente combater mesmo a Covid. Agora é só continuar mantendo aí também o álcool em gel nas mãos, máscara? Sim, com certeza. Sempre saindo com álcool em gel e com máscara. Essa ação é uma forma de garantir o maior número de pessoas a partir de 12 anos vacinadas em Caxias. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde firmou parceria com escolas públicas e privadas para garantir aos alunos que recebam a primeira ou a segunda dose. Ainda vivemos ainda um momento de pandemia e a vacinação é uma das formas que nós temos de nos garantir para a nossa saúde para passarmos por essa pandemia sã e saúdos. Ana Raquel recebeu a dose sem medo. Ela disse que o período que ficou longe da escola foi muito ruim por conta da pandemia. Foi complicado porque muita gente não conseguiu aprender direito. E a vacina possibilitou esse retorno, né? Possibilitou. A diretora da Unidade de Ensino Coelho Neto, Rosalba Tereza, reforçou a intenção de continuar atenta aos cuidados com os alunos e professores. Todos os nossos funcionários estão vacinados com a segunda dose, na expectativa que tenha a terceira dose também.